Oi galera, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, para quem me acompanha lá pelo Instagram, viu que eu fiz um quadro chamado de conversa com carona. Hoje eu tô fazendo com a câmera deitada, gente, que a ideia também é colocar agora no YouTube. Então quem tiver me vendo pelo Instagram, vê o celular aí, gente, que eu vou colocar no IGTV. Isso também vai para o meu canal no YouTube. Então no YouTube é o primeiro episódio, no Instagram já é o segundo. Se você tá vendo pelo YouTube e não me segue pelo Instagram, já estou colocando aqui, ó, arroba Gustavo de Oficial, me segue lá, que rola muita coisa bacana também lá no meu Instagram. E qual que é a ideia, então, para quem tá me vendo pelo YouTube aqui pela primeira vez? Qual que é a ideia desse quadro, gente? Eu adoro dirigir e quando eu tô dirigindo, é a hora que eu penso muita coisa, reflito muito, assim, dirigindo. A hora que eu tô sozinho, estava, né, porque agora eu estou com vocês. Então conversa com carona é uma alusão a vocês que estão de carona aqui comigo no carro. E o tema de hoje, gente, que eu tava pensando, é sobre a autoestima e um pouco sobre beleza também, que estão umas coisas um pouco atreladas aí uma com a outra. Gente, autoestima ou coisa difícil, né? Vamos combinar porque autoestima é raro hoje em dia, viu? Indústria farmacêutica, vocês deveriam vender em pílula, em cápsula, em xarope, injeção. Vocês iam ficar milionários se a autoestima pudesse ser vendida aí na farmácia, viu? Infelizmente não é. Gente, autoestima é uma coisa muito rara, sabe? E como difícil ter autoestima, né? Pelo menos pra mim, assim, eu confesso que às vezes, gente, eu sei que muita gente olha pra mim e fala, nossa, o Gustavo deve ser super seguro, super não sei o quê. Gente, tem dia que eu não quero acordar, eu quero, sei lá, ficar aqui debaixo da cama, né? Em cima, debaixo da cama, escondido. Acho que todo mundo tem esses dias, né? A gente oscila, a gente é humano, a gente tem dias mais, dias menos. E aí, né? Eu tava pensando sobre autoestima, né, gente? Como autoestima é afrodisíaco, quando eu falo, tem hora, viu? E falando, né, sobre autoestima, o que que é autoestima? Pra mim, pelo menos. Autoestima, além do, acho que o cuidar-se, né? Você cuidar bem de você mesmo. E quando eu falo cuidar bem de você mesmo, é cuidar do seu corpo, né? Ele se alimentando bem, mas também cuidar da sua mente, das coisas que você pensa, né? Acho que tudo isso, assim, né? Cuidar dos seus pensamentos, aceitar coisas boas pra você, né? Enfim, acho que autoestima é o cuidar-se, né? De você mesmo. E também das coisas, saber do que você é capaz. Eu acho que lhe entrando tudo isso. E aí eu tava pensando, né, gente? Quanto que, às vezes, por falta de autoestima, eu deixei passar algumas coisas, sabe? Que eu me arrependo hoje, assim. Eu acho que eu deixei passar algumas oportunidades porque eu tinha medo e não confiava em mim. Eu tinha medo de não fazer bem, ou não dar certo. E aí eu acabei deixando passar e depois eu acabei me arrependendo. isso é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim hoje. Aceitar mais os desafios. E aí, né, ontem, um seguidor, ontem à noite, um seguidor me perguntou, ele falou assim, ah, Gustavo, quando que, como que você começou, né, a ser digital influencer, a trabalhar com internet e tal? E aí eu fiquei lembrando, né, gente? Foi um caso desses de falta de autoestima, assim, que eu precisei do olhar de uma terceira pessoa pra confiar que eu podia fazer isso. Como que funcionou? Eu já fazia minhas fotos pra internet, eu já tinha começado a fazer o Ficar Dica na TV. Ficar Dica já tinha uns dois ou três meses, mais ou menos, acho que por aí, uns dois, três, máximo quatro meses, um dia mais de quatro meses que eu tava fazendo o Ficar Dica já lá no SBT. Aí eu lembro que um dia eu tava indo pro cinema, era um domingo, eu tava indo pro cinema, eu recebi um direct de uma pessoa, um empresário aqui da cidade, falando, né, só que eu não conheci ele, falando, olha, eu quero te contratar pra minha empresa, né, eu tô abrindo uma empresa nova, não queria te contratar. E eu falei, gente, eu juro pra vocês que eu achei que era troche. Falei, gente, alguém tá querendo me zoar. Falei, é, imagina, ele já tava perguntando quanto que eu cobrava, não sabendo nem cobrar. E eu juro pra vocês que eu achei que era troche. E eu não respondi, vocês acreditam? Não respondi, deixei a pessoa novácula. E fui pro cinema. Fui lá assistir meu filme e eu fui com um amigo pro cinema. Aí quando eu saí do cinema, falei pro meu amigo, falei, olha, entraram em contato comigo, pra eu fazer uma divulgação pra uma empresa tal, mas eu acho que é troche. Aí meu amigo falou, deixa eu ver essa mensagem. Aí quando eu mostrei pra ele, ele falou, não, mas eu conheço esse rapaz, ele é empresário mesmo, aqui da nossa cidade, fala com ele. E aí que eu fui pesquisar, vi realmente, que era um empresário que eu não conhecia, muito conhecido aqui na cidade, né, e que realmente era séria a proposta, né, ele queria mesmo me contratar. E aí a gente conversou, e aí, gente, eu ficava com muito medo. Eu falava, gente, será que eu vou dar conta? Mas será que eu vou dar retorno? Esses negócios todos aí que a gente pensa quando a gente tá começando. Mas assim, aceitei a proposta, né, a gente fechou lá uma parceria, inclusive meu parceiro até hoje. E foi muito legal, assim, mas olha, aí foi dessa parceria que eu comecei a ter as outras, a me colocar como digital influência, como um blogueiro, né. Mas olha que engraçado, gente, eu precisei do olhar do outro. Se fosse só por mim, eu não acreditava que ia dar certo, sabe? E eu precisei do olhar de uma terceira pessoa pra acreditar que ia dar certo, né. Então, olha, a falta de autoestima que eu não tinha em mim é com falta de confiança que eu não tinha em mim pra poder... pra não fazer as coisas, né. E aí eu precisei do olhar de uma outra pessoa que enxergou em mim, né, esse trabalho. E aí hoje eu faço isso, né. Então, quantas coisas às vezes a gente não deixa de fazer, tem vontade por vergonha, por falta de autoestima, pra achar que não vai dar certo. Olha só a loucura que eu ia deixar de fazer, né. Hoje eu tenho um trabalho que eu amo, que é estar aqui fazendo conteúdo pra vocês. aí eu tava falando um pouquinho de beleza também, né, que às vezes a gente também tem essa questão da autoestima muito ligada à beleza. E aí eu me lembrei também de uma moça que eu fazia faculdade, ela era de uma turma, ela fica atrás de mim. Eu não vou falar o nome dela, que ela pode estar me assistindo. Tem muita gente da época da faculdade que me acompanha aqui pela internet, então eu não vou falar o nome dela por ética. Mas ela era uma pessoa muito legal, muito pra cima, uma autoestima lá em cima. Ela tinha uma autoestima lá em cima, só que ela era gordinha. Ela não tinha aquele padrão de beleza exigido aí pela sociedade. Ela era gordinha, gente, mas o problema dela ser gordinha era dos outros. Os outros falavam, nossa, ela é gordinha, porque ela, deu, ela tinha uma autoestima lá em cima. Simpática, educada, gente boa. E essa moça, ela sempre namorava rapazes muito bonitos, assim, muito bonitos. Eu lembro até hoje uma vez que eu tava no intervalo da faculdade, tava conversando com uma amiga minha da minha sala, que era super linda, e aí essa moça gordinha passou com o namorado, que o namorado era muito bonito na época, assim, era um rapaz muito bonito. Ela só namorava rapaz bonito, gente. E aí minha amiga falou assim, nossa, eu não acredito que esse rapaz namora com ela. Tipo assim, ah, você era gorda, não sei o quê, nananã. Meu, mas ela só namorava rapaz bonito, assim, muito bonito mesmo. E aí, meu, mas assim, ela tinha uma autoestima tão grande, tão grande, ela se gostava tanto do jeito que ela era, que eu acredito que isso transpassa. Quando você se aceita do jeito que você é, quando você gosta de você, quando você tá bem com o seu corpo, com o que você tem, com as suas qualidades, meu, isso transpassa. Eu falo, a autoestima é afrodisíaco. Porque, gente, é real. Quantas vezes a gente fala, eu já me questionei várias vezes, eu não acredito, tipo, que fulano namora com aquela pessoa, né? E a gente não entende, às vezes, né? Porque fala, ah, a pessoa é feia, a pessoa é cebosa, a pessoa é encardida, sei lá o que acontece. Mas eu acho que quando a pessoa tem autoestima, né? Fala, sei que você é autoestima, mas você não pode se trocar pelo caô a rei, eu falo, gente. Aí isso transpassa, sabe? Isso transpassa, você acaba ficando bonito, interessante, né? Às vezes tem quantas pessoas aí que não são bonitas, são magras, loiras do olho azul, enfim, né? Tem esse padrão de beleza aí pela sociedade, enfim. E a gente olha e fala, pô, a pessoa parece que falta alguma coisa, sabe? Às vezes não tem autoestima, às vezes a pessoa não é legal, né? Então eu falo que, às vezes, a autoestima vale mais do que você ser magro, do que você ter um cabelo perfeito, uma pele perfeita. Eu acho que quando você gosta de você mesmo, eu acho que realmente sou transpassa. E aí você vai me perguntar, ah, Gustavo, tudo certo, né? Tudo ótimo, mas como é que garante essa bendita da autoestima? Gente, vou falar que eu também estou num caminho, viu? Não sei, eu acho muito difícil. Eu faço terapia há muitos anos e eu amo fazer terapia. Eu falo que é o dinheiro mais bem gasto, o que eu invisto em mim é fazer terapia. E conversando muito com a minha terapeuta, a minha terapeuta fala para mim que o mais difícil da autoestima é que você tem que olhar para si e se conhecer bem. E essa questão de se olhar para si, se conhecer bem, dói, porque você olha para dentro, você mexe em ferida, você lida com seus monstros, com seus medos, enfim. É difícil olhar para dentro, por isso que muita gente foge da terapia, não gosta. Marca, não vai, porque olhar para si, gente, dói fazer terapia, é dolorido, inclusive. Mas vale muito a pena, é libertador. Mas não tem outro caminho, eu acho que é se conhecer mesmo, olhar para dentro, se enfrentar, sabe? Se enfrentar aos seus medos e acreditar que você pode, pelo menos tentar, não ter medo de errar também, que é uma coisa que eu trabalho muito em mim. Porque às vezes a gente não faz as coisas por medo de errar e tá tudo bem errar, gente. A gente não vai ser foda o tempo todo, não. Tá tudo bem. Não tá tudo bem de vez em quando, sabe? Ai, gente, meu carro parou bem aqui na minha frente. Ah, foi. Mas é isso, gente. Vamos se unir, vamos se ajudar. Eu acho muito legal esse tema da autoestima. Ah, gente, uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, né? Uma coisa que eu descobri também fazendo terapia. A autoestima tá muito ligada também com a educação que nossos pais nos dão, né? Essa moça gordinha que eu tava falando, né? Depois eu cheguei a conhecer a família dela e eu vi o quanto o pai dela motivava ela. Falava o quanto ela era linda, não sei o quê. E ela falou para mim que isso era desde criança. Desde criança que o pai dela motivava ela. Então, talvez, a criação dos nossos pais na primeira infância é muito importante, assim. Lógico que isso é uma coisa toda psicológica que eu não tenho know-how para explicar. Mas vamos fazer uma coisa. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, deixem nos comentários que eu trago um psicólogo aqui no meu banco de carona e a gente conversa. Vai dirigindo, vai conversando com o psicólogo, vou perguntando. Posso fazer as perguntas de vocês também. Vocês querem? Se vocês quiserem, falem comigo. Quem tá vendo no Instagram, deixe nos comentários. Quem tá vendo no YouTube, também deixe nos comentários. Fale lá no direct comigo no Instagram. Eu prometo trazer um psicólogo bem legal aqui para a gente conversar. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado mais dessa conversa com carona. Ah, gente, vou falar uma coisa que eu sempre quis agora, que a gente vai vendo pelo YouTube. Assine o canal, ative o sininho das notificações, dê seu like, que a gente quer muito importante real, oficial, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mais dessa conversa com carona. A ideia é fazer mais. Vai ter muitos quadros aqui diferentes aqui no Instagram. Vamos gravar essa semana para vocês, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e me acompanhe aqui comigo. E tchau.